E olha só essa, hein? Ocorrência policial na cidade de Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce, onde um funcionário de um posto de combustíveis, assustado, ligou para a Polícia Militar porque havia recebido pelos correios uma encomenda no nome dele, a qual ele não havia solicitado. Ao abrir o envelope, a vítima verificou que havia uma revista. E dentro dessa revista, 23 cédulas, sendo 16 notas de R$ 100 e 7 notas de R$ 200. Ele informou que o remetente da correspondência é da cidade de Capixaba, de Cachoeiro do Itapemirim, e que após o acionamento dos militares, compareceu ao local um homem de 43 anos procurando pela encomenda, justificando que mora na área rural de Mendes Pimentel e que enviou os dados do solicitante e o endereço do posto para ficar mais fácil de receber a encomenda. Os militares, então, foram até a casa do suspeito e até o local de trabalho dele, porém, o mesmo não foi encontrado. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede da Delegacia da Polícia Federal.